E aí galerinha, beleza? Já fiz o serviço aí Depois eu mostro pra vocês aí Já troquei o tanque do Arna E agora vamos voltar lá pra ferial Quebradinha ruim aqui Mas é... Os caras aí são pioneiros nesse negócio de tanque aí Todo mundo conhece, sabe onde é que é Menos eu que errei ali Eu sabia que era Fui pra fazer o retorno lá Que eu acabei me perdendo Mas eu sabia Só que eu passei na BR lá E fui lá pra fazer o retorno aqui Tava em obra lá Acabei me perdendo no meio de uma favela lá E me perdi lá Mas ainda tá certo agora O problema desse negócio de ângulo aí De câmera, pessoal, que é um que é daquele jeito Outro que é do outro Vou fazer assim, gravar um pouco ali Grava um pouco aí Vamos ver como é que fica aí São 17 horas e 55 minutos Hoje dia 15 de dezembro de 2014 Estamos aqui na... Aqui pertence ao município de Colombo Mas ele tá entre 4 Barra, Colombo, Pinhais Aqui essa BR aqui, ó É antiga BR... É, no caso é a Regi Mittercourt, né? É a 116, né? Onde ela vai lá pra Cuba Antigamente passava tudo no trânsito Passa pelo contorno Pelo contorno leste Passava por aqui Olha o tamanho da fila aí Das obras que tá aí na frente Então ele passava tudo por aqui, viu? Quem vinha lá do... No sul, tinha que passar pelo contorno ali Passava lá perto do Termo da Tua Perto da Penha Ali tinha... A maioria do... Do pessoal que mexia com o caminhão Aqui nessa região Saiu tudo daqui, viu? Porque o... O fluxo foi tudo lá pra... Pro contorno Pro fluxo de caminhão Passa aqui um ou outro aí Que vai fazer entrega Ou após Mas... Aqui é o Clube Santa Mônica O clube famoso aí De... De Curitiba aí Clube grande Já trabalhei de garçom aí Clube bem grande Já foi bem melhor Mas ainda existe Mas... Não tá 100% não Aqui agora eu vou sentir do São Paulo E pego o contorno lá embaixo Do Rodoanel, né? Isso aí não é nem preso Vamos falar o serviço tá bem fraco aí, né? A gente vai correndo aí Isso aqui era muito movimentado, viu pessoal? Isso aqui antigamente, ó Era um firme Eu vim uma vez procurar emprego Aqui numa firma Não lembro o nome dela É Fante Fante Quando a firma era Fante Trabalhar com esse caçambão Nem sei se existe mais aí Vim uma vez ali É, não era fácil não, rapaz Procurar serviço e experiência Olha A gente sofreu um buraco, viu? Vou abrir aqui pra ficar mais claro Pra você não quer ver aí O caminhão por dentro Vai dar um barulhão Barulhão, meu filho É, não dá de falar, né? Fica muito barulho Muito vento Além do mais O ar-condicionado também Fica Fica ruim pro ar-condicionado Esse posto aí era muito Movimentado Depois que o trânsito saiu daqui Caiu bastante Mas ainda tem movimento Mas não tanto Quanto era antes Aí pra trás Acho que aqui é Mola Menino Deus Era forte pra caramba Aqui também Essa transdote É por aqui Por perto Aqui Foi na casa da minha amiga A Maria Albertina Eu conheci ela também Virtualmente Fui lá na casa dela Tá crescendo esse lugar aqui Não era tão grande assim não Cresceu bastante O que vocês acham de eu colocar uma Uma bandeirinha na antena do rádio Pra identificar meu caminhão Uma coisinha pequenininha assim Discreto Só que quando Alguém vem passar Vai saber que é eu Meu caminhão não tem identificação nenhuma Tem bastante da empresa que é igual Tem bastante da empresa que é igual né Então daí Eu botasse uma bandeirinha lá em cima Na antena do rádio Do rádio FM Eu não passasse E o cara dava a buzinada Eu ia saber que era eu né Eu acho que eu vou fazer isso Tá calor Dia bonito Dia bonito Segunda-feira bem Bem bonitona E também esse é assunto hoje hein Esse é assunto Pensando em alguma coisa Pra falar aqui pra você Também esse é assunto Olha a MF16 Essa aqui ó Olha a MF16 Galera que eu tiver dirigindo Eu procurar sempre Manter as duas mãos no volante Principalmente Se eu tiver muita Muita curva A estraga foi muito ruim Se for na noite Pra você não conhecer bem a pista Eu já falei isso Noutro vídeo aí ó Às vezes qualquer coisinha Você pode perder o caminhão Por isso que às vezes você vê Tem gente que se perde aí ó Vai pro meio do mato Você não sabe porquê Vem até por causa do Por causa desse fator também O cara tá ali só com uma manta Tranquilão Relaxado De repente Dá um baque ali Vai pro mato Acabou Você não traz mais não hein Eu acho que é a TGA Tem um portador também hein TGA Bastante empresa aqui Por causa da facilidade De escoar mercadorias Que lá da BR Eles facilitam muito pra Pra transportadora Pra transportadora Onde fica próximo as BRs Pra poder sair né Escoar seu produto Não sei se o áudio Não sei se o áudio tá ficando bom aí Mas Tô lendo mais uns testes aí Tô aprimorando o vídeo aí Aqui a Britannit Fabrica Explosiva aí né Vocês sabem como que é o nome da Dinamite? A TNT? O nome do componente O nome do componente Trinotretoleno É o componente Específico da Dinamite NT O arroz O arroz É pra lá rapaz É pra lá Esse troço de compridão aí pra lá Nossa aí É que incomodo mais O caminhão só com o cavalinho Onde é que é o bicho hein A chave é C Isso aqui pessoal É o contorno 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 de Curitiba Contorno Leste Contorno Norte Contorno Sul Cada parte é determinada Por uma Especificação aí Da região Da região Daqui ele vai até Dar a volta Praticamente Toda Curitiba aí Pegando algumas regiões Metropolitana Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Uma área de preservação ambiental Porque tem Uma APA Uma APA De captação de água E de Piracuara Que abastece boa parte de Curitiba aí Os bairros aí De Curitiba Então tem uma área de preservação aí Bem grande aí Eu não sei quanto tem Mas esse contorno aqui Não tem Até uns 15 anos Não tem isso Acho 12, 13 anos Tentativo Tentativo Sabe? Valeu Água Estadual do Iraí Mas não faz muito tempo Que tá Tá ativo não É, mas essas grandes metrópoles aí Todas elas Tem essa necessidade Com todo o anel De um De um contorno em volta Porque Não dá pra andar mais na cidade É muito, muito, muito complicado É muito, muito complicado Estão fazendo as construções aí Provavelmente Com as As mega empresas aí Que vão Vão comprando essas Partes aí do lado do contorno Pra poder Ficar mais fácil Mais escolher A Escoar A produção Aqui no fundo Aqui no fundo Se vocês perceberem Ainda não estamos próximo aqui Ficou o presídio de Ipiraguara Que a gente fala aqui em Curitiba Que é a PCE Colônia penal Tem o presídio feminino Tem o presídio feminino Tudo aí Essa paisagem Esse espinho Aqui ó Acho bem Bem bacana Chique Show de bola Tô passeando aí pela Europa Só os caminhões que não são iguais né Mas nós também temos umas paisagens por aqui Posso andar no verde aí ó Posso andar no verde aí ó Posso andar no verde aí ó Vocês não estão enjoando os vídeos não gente Já não enchei o saco não Pra mim é tão natural Mas é Não sei Eu acho que já enjoaram já né Vou Vou criar umas coisas novas aí Vou tentar fazer um Um tutorial diferente aí Uma modificação aí Pra Pra poder manter o O espírito da coisa aí né Se não vai enjoando né Dá a mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Vou Vou criando aí Tem um pessoal dando umas ideias boas aí Vou criar aí um Aqui ó Aqui ó Apenas da colônia penal já ó Essa parte de dependência A colônia penal Não dá de meio Mas fica lá no Fuslau ó O apartamento dos presos lá Nós sustentamos tudo isso aí Dos impostos Então galera Então galera O pessoal tá dando umas ideias aí ó Eu vou fazer um Acumular uns vídeos novos aí Fazer umas ideias diferentes aí Pra ver se o pessoal aprova né Fazer uns vídeos mais diferenciados aí Pode ficar só nisso aqui né Mesmo parado Que bonito essa retinha aqui ó Essa aqui é a região metropolitana de Curitiba no estado do Paraná Aqui já pertence a região metropolitana de Piracuara Aqui ó Aqui a frita já vamos pegar um pedaço ali da região de Pinhais Aqui ó o contorno Não tem pedágio aqui nesse trecho aí Mas é administrada pela Rodomar Via Mar, Rodomar, alguma coisa assim Que é toda a floresta Floresta metropolitana né Sai daqui Só tava comentando lá dos caminhões tombados lá Aí teve um parceiro aí que falou assim Dura ligar pro patrão lá e falar que o caminhão não tá tombado né Aí Então olha só que o cara disse que o cara tombou o caminhão né Aí ligou pra empresa e falou assim ó Ó patrão Rapaz eu tô aqui perto do Cleide Aí falta uns 30km Mas não vai dar pra chegar não Vai dar por quê? Não, quebrou o espelho O espelho é do lado direito Quebrou Mas quebrou? Mas do lado do passageiro? É! Mas vai embora Tá pertinho aí Tem um espelho do teu lado aí Vai devagarinho vai indo lá Não é que o baú tá em cima do espelho Tinha tombado o caminhão Aí queria dar uma notícia bem de leve Quando ele quebrou o espelho Não é que o baú tá em cima do espelho Aí não dizem que tinha tombado o caminhão patrão dessa forma aí né O inseto ali Vai vir essa jaca Que é um vidro E ainda vem com Uma graxa ali do bicho Tem que limpar na hora dizendo Quando ninguém tira mais Tem que ver quando você pega As vezes um enxame de abelha Daqui vai trrrrrrr Do vidro parece um tiroteio Falou uma vez eu deixei o vidro Tava com o vidro aberto Entrou acho que nas 15 Melanharam as costas De picada de abelha Ainda bem que eu não sou alérgico Mas Elas entraram dentro aqui Até eu parar o caminhão A gente tem levado no pescoço Nas costas As vezes você não vê Porque é muito pequenininho Quando você vê Está passando no meio do enxame ali Nossa Vem com os vidros abertos Elas vêm tudo fazendo o caminhão Aqui pessoal Logo aqui para baixo Aqui tem A entrada que vai para Paranaguá Que é o porto de Paranaguá E é perto das 76 quilômetros Não é longe Litoral do estado do Paraná E tem o porto de Paranaguá O porto famoso do Paranaguá Paranaguá É até o mosquim com o nome Vale até o mosquim Elas vêm do ossinho Aqui é a APA do Empiraguá Também tem a captarção de água Aqui A APA do Pendela da Antônio Tipo de Paranaguá Termina com o botão Aqui você tem o botão Aqui você tem o botão A APA do opção Eu vou me fazer Que você tem o botão Já são 18 horas e 17 minutos O relógio está um pouquinho adiantado aqui O que eu fiz hoje foi muito importante, eu precisava de um dia para fazer isso, seria o dia inteiro mesmo, é como hoje não tinha carga, aproveitei e fiz o que tinha que fazer para não ficar me incomodando O que eu fiz hoje foi muito importante Esse horário começa o movimento já, o pessoal indo embora, então, bastante movimentado já, umas partes aí Aqui logo a nossa esquerda ali tem uma fábrica da Renault, né, um complexo industrial que tem aqui Tem a Renault, tem a Nissan ali, movimentação muito grande ali também, uma cidade, tem caminhão, carro, funcionário, ônibus Aqui se eu pegar aqui, vou pegar a 277, que vai passar lá em, sai tudo, sai pra Curitiba, aqui passa em Pinhais, passa em frente da Academia do Guatupê Aqui a minha esquerda, aqui é o complexo da Renault, da Nissan, e pra dentro aí, o governo parece que deu 20 anos, beleza Mantenha a fábrica aí sem pagar imposto nenhum, né Movimento grande aí, viu, aí vai sair mais alguma coisa pro gente também, uma empresa grande aí Essas lutador aí envolvem muita coisa, viu Tem a Translovato também, que puxa material aí pra Renault Provavelmente pra fazer um retorno, né, a ponta já tá pronta aí Só que tá muito tempo pronta, né, agora que tão mexendo aí, vendo a necessidade do retorno A polícia rodoviária Vou anotar no papelzinho aí, galera, vou mandar um abraço aí pros companheiros aí Que eu de cabeça não lembro não, é, muita gente pedindo um salve aí Mas eu vou fazer, prometo que eu vou fazer, fique tranquilo Eu que mando mandar um salve lá pro pessoal de Ubar, de Minas Gerais Lá em Ubar, Viçosa, Ponte Nova, né A região bacana lá, hein, galera Ubar tem uma universidade muito grande, Ubar ou é Viçosa? Eu acho que é Viçosa, né Tem uma universidade famosa lá que é, que é referência, viu Ali por perto ali, Ubar e Viçosa Quando eu ia lá pra Ponte Nova, eu passava por lá, viu Eu adoro aquela cidade de Ponte Nova lá, é encantadora, viu Se eu pudesse eu moraria lá Se eu pudesse eu moraria lá, é bonito Ponte Nova, Minas Gerais Não sei como é que tá hoje, né, mãe Mas tem uma pequena boa lá Tem um rio bem no meio lá, né Tem um rio bem no meio lá, né Tem um rio bem no meio lá, né Tem um rio assim, fazer caminhada Tem uma praça bem bonita também Tem bastante coisa junto Galera, vou parar ali no posto Pegar uma água gelada Tomar um café Depois eu vou lá pra Matriz Matriz é aqui pertinho Lá pra Matriz pra ver o que que tem lá pra nós, ó Tem um rio bem no meio E aí Tchau